Fala, bons inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal! Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje nós vamos falar da atualização de um dos módulos do Good Lock, chamado Theme Park. 1, 2, 3, let's go! Eu vou fazer esse vídeo utilizando o meu Samsung Galaxy A55 rosa maravilhoso, já tem vídeo de unboxing dele aqui no canal e ele está no Android 14 Onewise 6.1 Portanto, pode ser que essa nova atualização não funcione no Android 13 ou Onewise 6.0 Não posso afirmar porque todos os meus celulares estão atualizados para Onewise 6.1 Essa atualização do Theme Park é de 10 de setembro de 2024 Porém, quem me segue lá no Instagram sabe que eu estou fora do país Então, fica bem complicado de gravar vídeo para vocês Só consegui trazer essa atualização agora Antes que vocês saiam atualizando o telefone de vocês eu recomendo que vocês assistam esse vídeo até o fim porque essa atualização deixou muito a desejar Se vocês atualizarem, vocês ganham novos recursos mas vocês vão perder recursos anteriores E eu vou mostrar tudo isso nesse vídeo para vocês Eu vou entrar aqui no meu Good Lock Lembrando que se você nunca ouviu falar do Good Lock Ele é um aplicativo da Samsung Só serve para Samsung E não é para todos os aparelhos da Samsung Ele possui vários módulos que te ajudam a personalizar e otimizar o seu celular Tem uma playlist aqui no canal chamada Good Lock barra Fine Lock Onde eu ensino como instalar o Good Lock ou Fine Lock e seus módulos E também tem vários vídeos falando sobre todos esses módulos Vou deixar o link da playlist na descrição desse vídeo para vocês A versão que eu estou usando é a mais atualizada Vou abrir e já tem vídeo aqui no canal completão Ensinando como utilizar todas essas abas Como personalizar tudinho Esse vídeo está lá na playlist que eu falei para vocês Eu só vou mostrar para vocês agora o que atualizou E a atualização veio para esta aba Icon Que são os ícones Você vem aqui em Create New E como eu já falei para vocês em outros vídeos Vocês podem mudar o formato dos ícones Só que agora você tem uma opção aqui no final Um maizinho Onde você pode criar o seu próprio formato Como? Você clica aqui no mais Você pode escolher uma imagem da sua galeria Um sticker ou de um pack de ícones Eu vou começar aqui com o sticker Vou escolher essa nuvenzinha Vou vir aqui Vou marcar E os meus ícones vão ficar com o formato dessa nuvenzinha Os ícones dos aplicativos da Samsung Vão ficar com o formato Porém vão ficar com a cor original Os ícones de aplicativos de terceiros Eles vão ganhar o formato da nuvenzinha Só que você só vai ver o ícone O resto que não corresponder ao ícone dos aplicativos Você vai conseguir ver a nuvenzinha original no fundo Você pode também vir aqui em Tray Color E escolher uma cor para esse fundo Deixa eu pegar aqui um rosinha E aí o desenho original vai ficar rosinha Os da Samsung vão manter Você pode também vir aqui Escolher uma cor para os ícones E aí todos eles vão seguir a paleta do rosinha E vão ficar com o formato da nuvenzinha Vou escolher agora um da minha galeria Vou pegar essa borboleta E aí mesma coisa Todos os ícones vão ficar com o formato da borboleta Seguindo a paleta do rosa Eu não quero Eu venho aqui e tiro a corzinha E aí eles vão ficar ali com a borboleta na cor original Eu escolhi aqui um lilásinho Para combinar com a minha personalização Vou deixar no formato da borboleta Vou vir aqui nessa setinha Vou dar um nome para esse tema de ícones Ok? E ele vai salvar Salvou Eu vou vir aqui e vou aplicar Se você quiser, você pode editar Trocar a cor, trocar o formato Só que ele vai criar um outro pack Ou deletar Vou aplicar E prontinho Os meus ícones vão seguir a paleta roxinha E vão ficar com o formato da borboleta Detalhe Não querem mais os ícones que vocês fizeram? Vocês tocam aqui nos que vocês aplicaram Vem aqui em Unapply E ele automaticamente vai voltar para os ícones originais Você pode também vir aqui nos três pontinhos Change Icons E trocar os ícones individualmente Claro que vai dar mais trabalho Mas você pode misturar Por exemplo, eu vou pegar esse aqui Galaxy Store Você pode escolher uma imagem da sua galeria Peguei a borboleta Ele vai ficar assim Sem o símbolo Ou você pode voltar aqui Vir aqui em Reset E ele vai voltar para o ícone original Ou você pode vir aqui em Editar E escolher um formato diferente para esse ícone Ou deixar o mesmo formato Com cor diferente Pode escolher uma cor que seja diferente Ou deixar na cor original do ícone Você também tem a opção de escolher um tema de ícones da loja da Samsung Vem aqui Não tem nenhum equivalente aqui a Galaxy Store Eu vou colocar esse aqui E eu posso voltar aqui Vir em Editar E trocar a cor Ele vai manter o formato do tema de ícones Porém, ele vai adotar a paleta de cores que eu definir aqui Isso também é bem legal E aí, quando eu voltar aqui Você vai perceber que o Galaxy Store está diferente dos outros E você pode, mais uma vez, voltar aqui Pegar outro pack de ícones Vem aqui Edita E muda o formato Como eu escolhi só a bolinha Sem nenhum ícone A borboleta ficou só roxinha Se eu quiser um com o ícone Eu venho aqui Vou pegar esse mesmo Ficou redondinho Vem aqui em Editar E troco o formato E também posso vir aqui E trocar a cor Bem legal, não é? E pra finalizar Você pode fazer isso também Com o pack de ícone inteiro Você vem aqui em Icon Pack Escolhe um Vou escolher esse aqui Ele aplicou o pack de ícones E o que vai acontecer? Nesse caso Como esse é um tema da Samsung Um tema só de ícones Ele vai aplicar Nos ícones de aplicativos Da Samsung Vai aplicar a cor E o formato Esses aqui também são da Samsung Só que eles não mudam Então ele só vai aplicar O formato Esses daqui Que são aplicativos de terceiros Também não muda Porém Mantém o ícone Muda o formato E mantém a cor no fundo Que claro Você pode facilmente Vir aqui E trocar Mas quando você fizer isso Os ícones Do tema da Samsung Não vão mudar Esses ícones aqui Da Samsung Muita gente reclama Quando aplica um tema Da Samsung Por exemplo Normalmente Os ícones de aplicativos Do sistema Que mudam Os outros não mudam Então Esses que mudam Com o tema Eles não vão mudar Se vocês aplicarem Uma cor Porém Os outros vão E aí a gente vem aqui Muda o formato E mesma coisa Esses ficam E esses não Eu vou salvar Esse aplicar Para mostrar a vocês Como vai ficar E assim Vai ficar A telinha Com esses daqui No formato E cor Diferente E os da Samsung Em rosinha Com a cor E o formato Do tema Agora Por que eu falei Para vocês Não saírem Atualizando Antes de assistirem Ao vídeo Porque Na atualização Passada A gente perdeu Muita coisa Como por exemplo Colocar Imagem No fundo Das teclas Do teclado Você agora Só consegue Colocar Cor Eu já trouxe Um vídeo Aqui no canal Ensinando A reverter Essa situação Ensinando A voltar A colocar Imagem No fundo Das teclas Dos teclados E também Já trouxe Um vídeo Aqui para o canal Mostrando A atualização Anterior O que a gente Ganhou E o que a gente Perdeu Vou deixar O link Dos dois vídeos Na descrição Desse vídeo Para vocês E aí Vocês vão assistir Ao vídeo Da atualização Anterior E vocês vão Pesar Se vale A pena Perder Tudo Que vocês Perderam Na atualização Anterior Só para ter Ícones Exclusivos Diferenciados Ou se vocês Preferem Continuar Colocando Imagem No fundo Do teclado Por exemplo Preferem Continuar Com os recursos Que a gente Tinha Antes Da atualização Anterior Anterior Porque se vocês Atualizarem Para essa Automaticamente Vocês vão Estar Atualizando Para anterior Também E perdendo Esses recursos Bom gente Então esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado A atualização É legal É Mas a gente Perde muita coisa Perde Não esqueçam De deixar o like Compartilhar o vídeo Inscrever-se no canal Se você ainda não for inscrito Vou ficando por aqui E como sempre Aguardo todos vocês No próximo vídeo Bye 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 Tchau Tchau